Sabe o que eu te amei? Sabe o que eu cheguei tão tarde? Fiquei a mulher e sempre sei a verdade E aí, as caliças já estejam só com quem E meu amor, a doceiro, eu vou matar Te avisei, não me ouvir e não me compre A conversão, eu vou buscar, eu vou ouvir e não me lê É uma missa que traz, dizem só o namoro E meu amor, a doceiro, eu vou matar E se não eu vou, é uma missa que traz, dizem só o namoro Ninguém precisa procurar o meu caminho pra mudar e afaro E aí, as caliças e os beijos e o meu amor E o meu amor, a doceiro, eu vou matar E tenho o meu곡ado, eu vou matar E aí, as caliças e os beijos e o meu amor E eu vou partir E aí, as caliças e os beijos e as situações Amém. Amém. Amém.